Música 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 Eu te amo, eu te amo, eu te amo A razão se eu não vai pedir Sem a minha gana, minha senhora Eu te amo, eu te amo, eu te amo 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 Eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Estou aprendendo, sei lá o que deu Já estou na casa do Brasil Faz um pedacinho Quando você foi embora Eu disse pra você Esse caso não é que vai dar a cabeça Pensa que eu vá te escutar Eu quero te dar E o amor que eu te dei Ele não vai te dar Apoço que eu tinha Você vai voltar E vai pedir a dedo Pra ficar comigo Até que eu quero Até a minha razão E descobri que ele É só a ilusão E que nem faz amor Como você queria A gente se perdeu E não fico carenado E se deixou Eu já pensei que ele Só vai te fazer também E sem paz e esconde o que eu digo O maior que eu te dei é minha pescisa A construiria, você vai morrer E vai pedir a medo pra ficar comigo A hora que já está agora vai me dar nação E descobre que é minha só ilusão E vive mais amor como você queria O maior que eu te dei é minha pescisa A construiria, você vai me dar nação E se me chamar dessa ilusão Vem me analisando suas coisas e não A hora que já está agora vai me dar nação E descobre que é minha só ilusão A gente vive mais amor como você queria E não, 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 não E você vai me dar nação E não, 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 não E me dizem que é minha pescisa E a gente vive mais amor como você queria Valeu, que é meus irmãos e irmãos E é minha pescisa E eu vou te dar nação